Ricardo, Ricardo, cadê o Ricardo? Ricardo, você faz uma capa do meu disco Ele faz agora uma capa do meu disco E hoje vem fazer um make-off Sou grato a Deus Agora a gente olha Agora a gente pode sentir melhor E agora Este é o meu lugar Santo Espírito Enche a casa Vem, transborda A fluir Um vadio em mim Me refliz o giz O tempo inteiro No cor Luz divina que se revelou E Santo Espírito Enche a casa Vem, transborda A fluir E Ele Вenco Amém E aí